Hoje nós separamos pra vocês peças que estão com 50% de desconto E a gente tentou montar uns looks bem bacanas Pra vocês verem como dá pra aproveitar muito bem a liquidação Pra usar agora e mais na frente, no meio de estação Olha que bonita essa blusa, eu acho ela muito linda E o roxo vai vir no verão também muito, olha que linda Só que depois vocês podem usar até com uma calça branca Mas hoje eu coloquei com essa aqui, com essa saia camo Que é super bonita e ela é decorino Olha que linda, é uma roupa super elegante Vocês colocam com qualquer casaco e podem sair usando Outra roupa bacana gente, essa aqui que eu separei pra vocês Que é essa calça jeans com essa blusa Que é muito linda no corpo, ela fica mais afogadinha Olha que bonita, olha que lindo Essa calça jeans só tem essa e ela veste um 46 E essa blusa a gente tem uma outra E essa aqui é um 46, tá? E a gente tá sugerindo pra vocês Com esse casaco aqui, olha que bonito Ele é de suede, um casaco mais alongado Tá super moderno, um pouco mais alongado Olha que linda que fica essa roupa Outra sugestão que a gente tá dando pra vocês É esse conjunto aqui, que é um conjunto mesmo Parece um abriguinho A calça tá aqui, que tem o mesmo detalhe de redondo aqui do lado E o casaquinho é do detalhe da perna, tá? E aqui por baixo a gente coloca essa t-shirt com esse desenho na frente Que fica uma graça, super jovial e bem quentinho Outra peça bacana que também continua na moda São os animal print, essa aqui é uma cobra Olha que linda essa camisa Essa camisa é um tamanho 54, tá? As peças que eu vou mostrar como conjunto deste aqui Pra essa blusa são 54 Eu peguei essa calça aqui Que ela é super, olha que linda essa calça Tem esse detalhe aqui do lado Uma calça ótima, um tecido bem gostoso, sabe? Tecido que vocês usam em verão, tipo um... Quase tipo um magabardini Olha que lindo que fica E se tu quer usar mais arrumado um pouco Esse blazer aqui, que eu acho ele lindo Olha só que bonito que fica São combinações nada óbvias, ó E esse blazer aqui, que é de crepe E esse blazer, se alguém quiser o terninho A gente tem a calça desse casaco Outra roupa bacana Olha só essa calça Essa calça, não sei se vai dar bem pra ver É um tecido, mas a textura dela A estampa é de cobra Marrom bem escura Fica linda, gente, no corpo É uma calça mais justinha Não é uma leg, mas ela desce retinho E a gente pegou com esse canguru em tecido Olha que lindo Ele fica super bonito no corpo Tem esse capuz atrás Esses bolsos aqui na frente, ó É uma roupa bem confortável E o comprimento dele, ele tapa bem o bumbum É uma peça bem bacana Pra quem não gosta de mostrar o bumbum Outra combinação, gente É essa aqui que a gente pegou Com esse casaqueto Que é de suete Uma delícia E vocês não esqueçam, gente Que tá com cinquenta por cento Vão se emocionar Dizer roupa muito linda Não tá com desconto Não tá com desconto Cinquenta por cento, tá? Essa blusa aqui Que é um amor Olha que t-shirt linda Atrás ela é toda preta Isso aqui fica uma graça E peguei com essa calça aqui, ó Que é super linda É uma pantacur Olha que roupa legal Isso aqui vocês são bem vestidas Pra qualquer situação E agora, por último Eu vou mostrar pra vocês Este aqui, ó Que é um abrigo Que veste uns cinquenta e dois Só tem ele Esse cinza é lindo Aqui a calça é bem basicona Tá? É uma calça bem retona Bem basicona Que tem o detalhe Da frente aqui Que é tipo um Não é um corina É um tecido, tá? Tem o mesmo detalhe Aqui na perna Então são roupas assim Super legais Pra vocês aproveitarem São roupas bem atemporais Estamos aguardando vocês E aí É um...